Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer novamente algumas suculentas que eu encontrei no supermercado, mas eu também vou mostrar para vocês como cuidar dessas suculentas recém-chegadas, o que eu costumo fazer, o que eu não costumo. Vou dar as dicas de o que eu faço com essas plantinhas recém-chegadas do mercado, tá bom? Espero que ajudem vocês. Se você gostou do tema, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou com o Jardim da Márcia. Bora para o vídeo? Eu encontrei mais algumas suculentas lá no supermercado, vou comparar com algumas que eu tenho aqui. Às vezes vai ter alguma repetida, mas às vezes é bom mostrar também mais de uma vez uma planta que a gente encontra que vai que você vê e não consegue reconhecer, né? Então, estou mostrando novamente algumas plantinhas que eu achei recentemente no supermercado. Bom, gente, o clavato novamente, para mostrar para vocês como que ele fica adulto e como que eu encontrei ele no supermercado novamente, agora com outra empresa, né? Que está aí também comercializando as plantas aqui na minha cidade. A característica, então, do clavato, gente, olha bem a folhinha, o miolinho dele e olha bem lá na imagem do supermercado para vocês verem que é igualzinho. Observa a coloração, que é a mesma, e o formato da roseta. Olha só, gente, aqui, olha só esse castelo paivai aqui, quer ver? Vou pegar ele, esse aqui, olha. Eu até vou comprar esse daqui, gente, porque meu castelo paivai está muito feio. Esse, gente, eu já achei super interessante, ele tem um aspecto variegata. Não consegui identificar essa planta, estou trazendo para casa também. Olha, gente, a próxima, eu acho que é a prolífica. A prolífica é essa aqui, gente, olha, que coisa mais rica essa planta, olha. Tamanho de roseta, olha. Eu acho que essa que eu vou mostrar para vocês agora é ela. Dá uma conferida aí no formatinho prolífica da Bracinhos, tá? Bracinhos, então, quando você for observar, também é importante observar se ela dá bracinhos. Mas o formato dela ali no supermercado não tem pontinha como tem nesse daqui, olha, por exemplo, olha. Porque isso aqui só vai acontecer de ficar desse formato e com essa coloração no sol com o estresse, tá? Observa que ela tem essas brotações, olha, com formatos que vão dar os bracinhos. E a coloração não bate porque ela está mais verdinha, né? A próxima é uma Victor ou Tramuntana. Não tenho certeza da ideia, mas eu comprei uma dessa para mim. Essa é aquela que tem um aspecto de variegata que eu achei linda. A próxima, gente, é a Nixana. Na hora, eu não reconheci a planta, olha bem o formato da folha. Ela é bem, ó, bem aberta aqui, ó, bem arredondada essa área, né? Olha só aqui, ó, olha que roseta, gente. A Nixana é uma planta maravilhosa, ó. Olha bem o formato dela aqui e você vai reconhecê-la no supermercado. Olha lá, nesse vasinho, ela tá com a roseta assim, ó, super aberta. Dá uma olhadinha pra vocês conferirem. Eu, na hora, não reconheci. E eu acabei trazendo, acreditem, eu acabei trazendo uma. E aí, cheguei em casa que eu fui lembrar quem que era. Olha só, o olho da gente é treinado, mas mesmo assim a gente acaba comprando planta repetida. Observa aí, gente, como que ela tá com a roseta aberta, bem aberta mesmo. E na hora, eu não consegui notar e reconhecer a planta. E, gente, eu tenho uma certa mania de trazer plantas, porque, olha só. Ai, meu Deus, tá vendo que é a mesma planta? Só que na hora, eu não consegui reparar, né? A gente tem tanta. E eu falei, parece, sabe com quem? Com a falsa núbia. Ai, será que é ela? Não, tá meio diferente. E aí, não me veio, na lembrança, a nixana. A nixana, que eu já tenho tantas, olha que coisa rica. Mas é uma planta que morre muito fácil também. Então, não tem problema. Eu vou plantar ela em algum vasinho, porque a nixana nunca é demais, né? Essa, gente, agora é o Eonium Cedifolium. O meu tá tão feinho, que eu resolvi trazer um pra mim também. Gente, o próximo é o... A Equeveria Crissin Ryan, tá? Olha aqui. Meu Crissin Ryan agora tá precisando de mais sol, né? Ele ficou bem parecendo uma prolífica. Mas o Crissin Ryan, ele fecha a roseta bem mais do que a prolífica. Ele tem leve serrilhado na folha, pelinhos, tá? Mas é bem meudinho. E você não vai enxergar muito bem esses pelinhos. E a roseta dele fica muito fechada e rosada. É diferente da prolífica, tá? Parecido, mas diferente. O meu tá bem mais parecido agora. Outra coisa. A folha dele é mais compridinha do que a prolífica. E ele fica com a sua roseta assim, ó. Bem mais fechada. Infelizmente, o meu agora não tá bonito. Mas, bonito que eu digo com estresse, né? Porque com estresse ele vai ficar com um aspecto totalmente diferente da prolífica. Mas dá uma olhadinha aí, gente. Pra vocês conferirem. É ele que tá aparecendo no supermercado aí agora. Olha lá. A folha desse daqui é mais compridinha, mais fina do que a prolífica. A prolífica tem uma folha levemente mais arredondada. Olha só, gente. A próxima, essa aqui, ó. Peperômia nivalis ou nivalis. Tá? Vai florescer essa peperômia. Tá meio engraçado isso aqui, né? Não tá bonito, não. Tá meio esquisito, ó. Mas essa é a plantinha que eu vou mostrar pra vocês agora. Essa não tem erro, né, gente? É igualzinha. Tanto no supermercado, quanto em casa. É muito fácil de identificar. Bom, gente, ó. Nessa bandeja aqui... Ai, ai. Eu peguei esse negócio aí, ó. Dinheiro em penca, mas eu achei que era do amarelo e não é, né? Aí, esse daí é outro clavato. É, essa daí é o Cedum Ubesum. Embora não pareça, é ele. Aí, tem outras... Ai, gente. Esse daí, acho que eles clavatam também. Esse daí é alguma paquivéria. Olha, gente. Outro que eu não imaginei que eu fosse encontrar em supermercado. É esse aqui, ó. Pérez de la Rousia. O meu, gente, ficou esse tapete aqui, ó. Mas, se você olhar bem de pertinho, vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Ai! Ai, desastre. Aqui, ó. Eu vou pôr bem de pertinho aqui, ó. E vocês vão conferir com a roseta que vai aparecer aí do lado. Pérez de la Rousia solta bracinhos. Tá vendo, ó? Ó, bracinho aqui. Outro bracinho aqui. Olha só. Mudas por bracinhos. Então, gente, você vai ver a muda agora no supermercado. E vocês vão notar que ele já tem mudinhas por bracinhos. Essa é uma planta que tem que ser cultivada a sol pleno. Pouca água. Ó, bracinhos aqui. Pouca água, tá? Depois que ela rustificar, ela pode ficar no tempo sem problemas. Pelo menos, eu não tenho tido problemas com essa planta por aqui, ó. Multiplicação assim, tá? Por... Tira um bracinho daquele lá, ó. E planta, tá vendo? Dá uma olhadinha lá como que ela tá no supermercado. Sinceramente, fiquei surpresa de encontrar essa planta. Olha os bracinhos e o formato da roseta como bate. Olha só, gente. Várias plantinhas com identificação pra vocês. Faz um print. Aí, mais um pouco, gente, tentando trazer um pouquinho o nome pra vocês, tá? Espero que ajudem, que vocês consigam aí identificar essas plantinhas. Bom, gente, outra planta que eu encontrei lá é essa aqui, ó. Não, Crenocedum little jean. Crenocedum little jean, ó. Dá uma olhadinha. É uma roseta bem pequenininha. Ele tem essa propensão a ficar pendente. Dá uma floração amarela na ponta. É uma planta que também vai sumindo um pouco do vaso. A gente tem que ficar fazendo mudas pra ver se ele vai pra frente. Eu acho essa planta um pouquinho complicada. A minha eu cultivo sobre o todo, ok? Complicada em que sentido, assim? Ela não é uma planta que vai aumentando, tá? A gente sempre tem que estar replantando. Lá eu encontrei ela com esse tom de verde mais escuro esmeralda, já com botões florais. Vê o tamanho da folha e o aspecto é o mesmo. Bom, Márcia, mas então, o que fazer agora com essas plantas que eu comprei no supermercado? Troca substrato na hora, o que que você faz? A resposta é depende. Gente, se a gente tá numa estação como agora, inverno, eu não necessariamente troco a planta de substrato assim que chega. Geralmente, eu troco na hora que chega, quando eu estou na primavera, verão, que tá tendo chuva. Daí sim, eu faço a troca imediata. Mas, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ainda estão aqui algumas das plantas que eu trouxe do supermercado, tá vendo, ó? No mesmo potinho que chegaram do supermercado. Olha aqui, ó. Essa aqui é aquela que veio aqui como colorata. Olha, tem um bichinho que comeu ela aqui. Essa daqui, olha, eu acho que é a... Já de butterfly, mas eu não tenho certeza. Olha a pink tips aqui. Tá vendo? Ainda estão no mesmo recipiente e substrato. Ó, aqui eu já troquei. Olha só, tem uma que tá... Tem uma que morreu aqui, ó. Deixa eu ver o que aconteceu. Essa daqui eu não sei qual que é, tá? Ó, essa aqui era um filhotinho dessa bonita aqui, ó. Isso aqui é podridão de caule, ó. Essa daqui eu falei pra vocês que eu achava que era subcora embosa, ó. Ainda tá com o mesmo aspecto, né? Praticamente. Essa da outra aqui de cá pode ser também uma já de butterfly. Local de cultivo. Gente, tá vendo que tem uma árvore ali? Aqui é próximo do muro. Então, esse é um local que o sol é mais ameno. Não pega tantas horas de sol. Então, eu deixo ela ali, ó. Porque elas estão adaptando. Aos poucos eu vou trazendo elas mais pra cá. Que esta é a área hoje, nas mais altas aqui. É onde pega mais sol, né? E depois, essa aqui é a área que pega sol o dia todinho. Né? Todas aqui são de sol pleno. E aqui também é médio. Tem hora que tem uma parte do dia mais sol. E lá em cima é o sol mais forte que eu tenho por aqui. Né? Nessa época do ano, né, gente? Que é a época do inverno. Aqui, ó. No verão, costuma pegar bastante sol. Mas agora, no inverno, o sol tá bem ameno, ó. Bem levinho, tá vendo? Aqui, toda essa área mais embaixo também tá bem ameno. Tanto é que as plantas estão mais descoloridas, infelizmente, ó. Né? Eu queria que elas ficassem mais coloridas. Mas o sol tá bem fraquinho. E as plantas estão bem perdendo a cor. Depois que choveu, elas não tiveram ainda um novo choque, né? De falta de água. Porque elas estão bem hidratadas ainda. E como o sol tá bem, bem fraquinho, desde que choveu, eu não dei mais água, tá? Porque não é necessário. Bom, gente, meu substrato tá aqui, já pronto. Receita dele tá aqui nos cards em shorts e em vídeo, ok? Mais detalhado é em vídeo e mais resumido tá nos shorts. Aqui tem substrato, é, comprado pronto, né? O condicionador de solo, mais perlita, casca de arroz carbonizada e carvão. Substrato bem soltinho, gente, bem soltinho mesmo. Olha só, o que que eu vou fazer aqui? Vou tirar essa planta. Essa aqui é aquela que eu achei interessante, que tem um aspecto diferente. Quero descobrir que planta que é essa. E ela dá bracinhos, ó. Peguei duas, tá vendo? Ela tem um verde clarinho. Tô bem curiosa pra descobrir que planta que é. E agora eu vou tirar ela desse substrato. Ó, gente. Eu vou tirar essa planta daqui. Tá meio úmido esse substrato, que estranho. Eu não dei água? Não gosto de mexer com planta com substrato úmido, tá? Porque estraga a planta fazer isso. Estraga a raiz, machuca a planta. Tô dando umas batidinhas aqui, ó, pra ver se sai. Quero saber que planta que é essa. Tô curiosa. Ela é levemente monstruosa. Parece, assim, uma... Sei lá. É que ela dá tanto bracinho... Engraçado. Por que que tá tão úmido isso aqui? Eu não dei água pra essas plantas. Nem tava no tempo. Eu tô fazendo isso só pra tirar o substrato, tá? Pra poder replantar ela num... Num outro recipiente com substrato... Próprio aqui do meu cultivo. Quero tirar o máximo de substrato possível. Sem machucar as raízes. Por isso que eu gosto de substrato seco, né? E não assim. Bom, gente, eu escolhi esse vazinho aqui. Esse daqui é aquele vazinho que veio lá da Monte Real de Pedreira. Né? Que eu já mostrei pra vocês. É... A loja. E tem vídeo aqui no canal também. Que eu mostro a loja física. Lá em Pedreira. E agora, gente. Eu vou colocar um pouquinho de drenagem. Vou colocar pedrinhas, tá? Aqui no fundo do vaso, ó. Só pra fazer uma leve drenagem. Tá furado. Vocês viram os buraquinhos, né? Ali, ó. Ó. Eu fiz o furo com furadeira. Já ensinei no canal também como faz. E agora, eu vou plantar aqui. Agora, gente, eu venho com a planta. Abro o buraquinho aqui, ó. E coloco a plantinha aqui com a ajuda dessa pinça. Pinça, gente, compra em loja de costura. Vou colocar esse aqui pra cá, vai. Que eu acho que vai ficar melhor. Uma pro fundo. Que tem menos brotações. E a outra, eu vou deixar aqui na frente. Que ela é maior, tem mais brotos. É... Ah, mas tá muito pequeno esse vaso. Pro tamanho da planta. É o que eu sempre falo aqui pra vocês nos meus vídeos. Eu cultivo... Procuro sempre cultivar minhas plantas em vasos um pouco menores do que eles deveriam estar. Porque eu cultivo no tempo. Porque eu gosto de plantas estressadas. E esse tipo de vaso pequeno facilita o estresse da planta. Torna as plantas mais compactas. E é um tipo de cultivo que pra mim facilita... Tanto na manutenção, quanto... É... Na diminuição dos problemas de cultivo, né? Eu não tenho risco aqui de planta morrer afogada por causa disso também. Porque as minhas plantas geralmente estão em vasos menores. Só que o meu clima, ele é bem ameno, né? Então, se você tem aí um clima muito seco... Talvez você não se adapte a esse tipo de cultivo. Porque, né? O clima seco... É... Você vai precisar regar mais quando plantar em vasos menores. Às vezes, é até necessário, quando você planta em vasos menores, em climas secos... Você regar por imersão. O que pra mim seria totalmente inviável pelo volume de plantas que eu tenho. Então, como o meu clima é bem ameno... Esse tipo de cultivo... Ele é mais fácil pra mim que ele... Ele consegue alcançar a hidratação da planta... Mesmo quando a gente tá no calor. Coisa que em clima seco, às vezes, não acontece. Ó, vou colocar já... Umas bolinhas de osmocote aqui, né? Porque quando as chuvas chegarem... Ou quando eu regar essa planta... Ela já vai começar a receber um pouquinho... De adubação. Isso, na verdade, a adubação... Ela vai ficar mais presente mesmo... Lá na época das chuvas. Porque o osmocote... Ele vai liberar os nutrientes... Através da osmose... E então, precisa ter... Bastante água... A presença de água... Pra liberação, ok? Como no inverno... A minha rega aqui é bastante espaçada... Eu não preciso me preocupar com isso. Eu já deixo preparadinho aqui... Pra estação das chuvas, ok? Eu não sei a identificação... Me parece que é uma Echeveria White Snow... Mas eu não tenho certeza da identificação... Eu coloco pedrisco, gente... Porque eu reco com mangueira... Gente, eu peguei um... Pedacinho de crassula volquense... E vou encaixar aqui... Isso é coisa minha, tá? Eu que gosto de fazer isso... Eu adoro fazer isso... Adoro misturar essas plantinhas aqui... Nos meus vazinhos... Eu tenho uma certa mania... Pronto, gente... Esse aqui é o resultado final... Olha... Eu coloco... Tá vendo? Duas mudas... E uma outra plantinha... Porque eu gosto de números ímpares... Nos arranjos, tá? Fica bem melhor... Quando você faz... Com números ímpares... Se são três mudas... Ao invés de duas... Cinco mudas... Ao invés de quatro... Ok? Quando que eu vou regar? Vou regar daqui a uma... Uma semana... Ou até mais tempo... Sabe? Eu vou regar ela... Quando eu for regar o jardim todo... Hoje eu vou fazer o seguinte... Eu vou arrumar um canto pra ela ali... Naquela prateleira ali... Porque eu acho que a quantidade de sol... Que tá batendo lá... Vai ser ideal... Até porque... Eu quero deixar essa planta... Próxima... Dessa daqui... Ó... Que eu estou achando... Que ela pode ser... A mesma espécie... Se for... Depois com o tempo... Nós vamos descobrir... Ok? Vou deixá-la aqui em cima... Mas eu ainda tô com dúvida... Com relação a rega... Gente... Rega... Em locais... Cobertos... Vocês só vão regar mesmo... Quando a planta começar... A ter uma leve desidratação... Principalmente... Se você fez o que eu fiz agora... Você replantou... Tá? Não rega demais... Não rega muito perto agora... Espera... Pelo menos uns... Sete a dez dias... Pra fazer a primeira rega... Porque você mexeu nas raízes... No caso aqui... A planta está muito bem hidratada... E o substrato estava úmido... Então... Ela não está precisando de água... Ok? Vou deixá-la aqui... Se queimar um pouquinho... Queimou... Não mudo de lugar... Ok? Se queimar aqui... Ó... Você começa a ver umas manchas... Escurecidas... Marrons... É porque queimou... Se não queimar o miolo... Tudo bem... Não tem problema nenhum... Ok? Aí gente... Eu acho que o que... O que eu precisava passar pra vocês... Nesse vídeo... Eu acho que eu consegui passar... Tá? Se ficou alguma dúvida... Deixe aqui nos comentários... À medida do possível... Eu vou respondendo... E... Ou então... Deixe a sugestão de vídeo... Pra também ajudar... A tirar outras dúvidas... Que tenham ficado... Pendentes... Tá bom? É isso por hoje... Até a próxima... Tchau... Olha só a Nini... Olha só a Nini... Ah... Que bonita... Aquela... Tá... Tá chonolenta... Hoje gente... Olha... E eu tô aqui... Não vai nem olhar pra gente... Olha... Olha que preguiça... Fala assim... Tchau gente... Hoje eu quero mim... Tchau... 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 Obrigado.